A CIDADE NO BRASIL 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 O meu schon. Há ihr dontidão? Há pra ir lá a ichir. Prime 9 News. OK, OK. OK. Onde estão são os seus filhos. O meu já é uma cossada. Onde estão são as pessoas. O que é? Onde estão eles? O que eles estão em делать? Vocês estão em B. OK. Então, vamos se me arrumando. Sim, vamos lá. Vamos lá. Estão agora, vamos lá? Essa tem, gente? Manu... Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. O� 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 Tem 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 Nos Tem 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,